No começo era só ilusão, fantasia E você não me desejava, e eu nem te queria De repente foi tudo mudando, uma força, um amor me chamando Na verdade hoje eu não me controlava mais, tarde demais E o que era pra ser brincadeira, hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar a você E sei que hoje eu sou, completamente teu Seu amor é meu, meu amor é seu Sei que hoje eu sou, completamente teu Seu amor é meu, meu amor é seu No começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava, e eu nem te queria De repente foi tudo mudando, uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais, tarde demais E o que era pra ser brincadeira, hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar a você E sei que hoje eu sou, completamente teu Seu amor é meu, meu amor é seu Sei que hoje eu sou, completamente teu Seu amor é meu, meu amor é seu Hoje tá fazendo mês, que a gente terminou O rádio tá chorando comigo, lembrando de nós dois Retratos e fotografia, tudo ela rasgou Jogou pela janela, desfez o nosso amor Pra que você fez isso comigo, não sabe quanto estou sofrendo Essa distância é um perigo E mergulhada no veneno Amigo louco, tô Toque aquela, por favor Aquela que você tocava Na nossa data marcada Amigo louco, tô Toque aí, mais uma vez É que hoje tá fazendo mês É que hoje tá fazendo mês Amigo louco, tô Toque aquela, por favor Aquela que você tocava Aquela que você tocava Na nossa data marcada Amigo louco, tô Toque aí, mais uma vez É que hoje tá fazendo mês É que hoje tá fazendo mês Que ela me deixou Que ela me deixou Que ela me deixou Lembrando de nós dois Retratos e fotografia Tudo ela rasgou Jogou pela janela Desfez o nosso amor Pra que você fez isso comigo, não sabe quanto estou sofrendo Essa distância Essa distância é um perigo E mergulhada no veneno Amigo louco, tô Toque aquela, por favor Aquela que você tocava Na nossa data marcada Amigo louco, tô Toque aí, mais uma vez É que hoje tá fazendo mês É que hoje tá fazendo mês Que ela me deixou Que ela me deixou Aê, paixão Chora, coração apaixonado Estelarista que estava vivo Foi você Que me fez ser outro Sem mudar de nome Seu manja de beijos matou minha fome Com lençol de abraços me aqueceu do frio É você É você Que no desespero me devolve a calma Quer brincar de anjo pra sabatear Preenchi de amor meu coração vazio Eu e você Somos fragmentos do mesmo arco-íris Você veio mundo pela minha íris E eu confesso e canto pela sua voz Eu e você Temos um só corpo, coração e mente Deus caprichou tanto quando fez a gente E faz falta os outros o que sobra em nós Aê, paixão Chora, coração apaixonado Que salário é esse, Gustavo? Aê, paixão Me explica aí Me conta outra vez aquela história do pneu do carro O telefone ficou sem sinal Aquela sua amiga passou mal E por isso o seu atraso E vai me dando pista Entregando o jogo Tu vai falando tudo Que eu finge o que sou louco Eu já conheço o cheiro E o jeito de infiel Esse shampoo barato E sabonete de motel Acharam seu celular Ligaram aqui em casa Já tô no quarto e sete Da suíte da tua casa Não tem explicação Se você me traiu Já tá rolando foto Disso todo mundo viu Acharam seu celular Ligaram aqui em casa Já tô no quarto e sete Da suíte do atalplada Não tem explicação Se você me traiu Já tá rolando foto Disso todo mundo viu Me conta outra vez aquela história do pneu do carro O telefone ficou sem sinal Aquela sua amiga passou mal Por isso o seu atraso E vai me dando pista Entregando o jogo Vai falando tudo Que eu finge o que sou louco Eu já conheço o cheiro e o jeito de infiel Esse shampoo barato Sabonete de motel Acharam seu celular Acharam seu celular Ligaram aqui em casa Já tô no quarto e sete Da suíte do atalplada Não tem explicação Se você me traiu Já tá rolando foto Disso todo mundo viu Aê, paixão Chora Chora Para só apaixonar E se ela lhe se gostar Ou eu vivo Desse jeito eu ando Eu não sei se aguento mais uma semana Saudade batendo E no meio da noite meu corpo reclama A falta de você A falta de você Joga no canto Bebendo o jeito Eu nunca bebi a saudade Juntinho Quando eu olho a última fotografia Eu ligo pra você Eu ligo pra você Tô gritando socorro É o único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir seu cheiro E seu corpo suar Então atende o celular Tô gritando socorro É o único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir seu cheiro E seu corpo suar E tu atende o celular Aê paixão Desse jeito eu ando Eu não sei se aguento mais uma semana Saudade batendo E no meio da noite Quero sentir seu cheiro Quero sentir seu cheiro E seu corpo suar Então atende o celular Tô gritando socorro É o único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir seu cheiro E seu corpo suar Então atende o celular Aê paixão Aê paixão Eu pensava que era só minha Mas no fundo ela se dividia Em duas pessoas Em duas pessoas Uma tinha um doce pecado E a outra era pavorada Que vida tua Uma tinha um sorriso no rosto E a outra era amargo desgosto Eu não sabia Se era a pessoa ideal E a outra face do mal Que trazia o gosto do beijo Da covardia Que por trás desse rosto de anjo Tinha uma fera radical Que ora me fazia bem Que ora me fazia mal Acontece que foi machucando Nosso amor ficando desigual Cansei de tanto sofrer Tô indo embora, tchau Cansei de tanto sofrer Tô indo embora, tchau Eu pensava que era só minha Mas no fundo ela se dividia Em duas pessoas Uma tinha um doce pecado E a outra era papo furado Que vida tua Uma tinha um sorriso no rosto E a outra era amargo desgosto Eu não sabia Se era a pessoa ideal E a outra face do mal Que trazia o gosto do beijo A covardia Que por trás desse rosto de anjo Tinha uma fera radical Que ora me fazia bem Que ora me fazia mal Acontece que foi machucando Nosso amor ficando desigual Cansei de tanto sofrer Tô indo embora, tchau Cansei de tanto sofrer Tô indo embora, tchau Tá bom Te diga o som, já entendi o seu recado Que você tá 60 dias apaixonado Coração amargurado Por quem não te quer Ainda ontem até meu cachorro chorou de saudade Se você tem alguém do outro lado da cidade Que te deixa dividido Eu não tenho nada com isso Vira faixa cidadão Se quer sofrer Que sofra sozinho Tem dó aqui do seu vizinho Até eu que tô bem De tanto ouvir mortão Já tô lembrando alguém Vira faixa cidadão Se quer sofrer Que sofra sozinho Vira faixa cidadão Aê, paixão Aê, paixão Aê, paixão Celarista, Gustavo Você tem alguém do outro lado da cidade Tô aqui do seu vizinho Aê, paixão Você tem, não tem Nunca teve E nunca vai ter Coitado de quem ama você E vai lá Revela sua cara Põe dança e outra boca Pra depois tirar E vai lá Distraça a família Pular de cama em cama Tá no seu DNA E vai lá Revela sua cara Põe dança e outra boca Pra depois tirar E vai lá Distraça a família Pular de cama em cama Tá no seu DNA Aê, paixão E celarista, Gustavo Não foi só Doer mais em mim Que já de tudo bem Me diz que coração Você tem Não tem Nunca teve E nunca vai ter Coitado de quem ama você E vai lá E vai lá Revela sua cara Põe dança e outra boca Pra depois tirar E vai lá Distraça a família Pular de cama em cama Tá no seu DNA E vai lá Revela sua cara Põe dança e outra boca Pra depois tirar E vai lá Distraça a família Pular de cama em cama Tá no seu DNA Quase que acaba tudo Quase que o nosso amor Escorre pelo raio Mas se eu não falo Que a raiva tem explicação Que é quase metade Um coração Um apaixonado E um texto Que sobra ciúme E o resto é amor Que você não assume Já que é assim E pega as minhas roupas Vou juntando os trapos Se me pega na praça E aí Eu fiz amor Não fiz amalar Uma briguinha de nada Era o que a gente precisava Eu fiz amor Não fiz amalar Descontrei toda a nossa raiva E mordida Beijo e tapa Eu fiz amor Não fiz amalar Uma briguinha de nada Era o que a gente precisava Eu fiz amor Não fiz amalar Descontrei toda a nossa raiva E mordida Beijo e tapa Eu fiz amor Não fiz amalar Aê paixão Quase que acaba tudo Quase que o nosso amor escorre em teu ralo Assim eu não falo Que a raiva tem explicação É quase metade De um coração Um apaixonado E um texto Que sobra ciúme E o resto é amor Que você não assume Já que é assim E pega as minhas roupas Vou juntando os trapos Se me pega na praça E aí Eu fiz amor Não fiz amalar Uma briguinha de nada Era o que a gente precisava Eu fiz amor Não fiz amalar Descontrei toda a nossa raiva E mordida Beijo e tapa Eu fiz amor Não fiz amalar Uma briguinha de nada Era o que a gente precisava Eu fiz amor Não fiz amalar Descontrei toda a nossa raiva E mordida Beijo e tapa Eu fiz amor, não fiz a mala Hoje tem, larguei de novo Hoje tem, pedreco e rolo Avisa aí os donos de Buterce Eles sabem pedir balada Que eu tô na área E desbloqueei os contatinhos Hoje a maldade tá dobrada Vai ter essa rada Não quero saber de quem é a boca Só quero saber do beijo Tem que respeitar quem tá solteiro Não quero saber de quem é a boca Só quero saber do beijo Tem que respeitar quem tá solteiro Não quero saber de quem é a boca Só quero saber do beijo Tem que respeitar quem tá solteiro Não quero saber de quem é a boca Só quero saber do beijo Tem que respeitar quem tá solteiro Tudo bem, larguei de novo Hoje tem, pedreco e rolo Avisa aí, pedreco e rolo Avisa aí os donos de Buterce Eles sabem pedir balada Que eu tô na área Que eu tô na área E desbloqueei os contatinhos Hoje a maldade tá dobrada Vai ter essa rada Vai ter essa rada Não quero saber de quem é a boca Só quero saber do beijo Tem que respeitar quem tá solteiro Não quero saber de quem é a boca Só quero saber do beijo Tem que respeitar quem tá solteiro Não quero saber de quem é a boca Não quero saber de quem é a boca Só quero saber do beijo Música Música Ou tu cala em teu som Naquela praia Sinto no perco a bebra A seca de mim E este Tu palpita Estou cara Mil loucuras E delirios Estremessos Oh oh Ou tu cala em teu som Oh 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 Ou tu cala em teu som Oh 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 Aê paixão Você me disse um adeus Mas foi embora Mas foi embora Meu corpo estremeceu Ao te ver partir E não Não sei viver Sem teu corpo Sem teu cheiro Eu sussurro Não me canso Te pedir Não, não me deixe só Oh 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 E não, não me deixe só Oh 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 Aê paixão E garçom E garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar E note Que até orquestra Fica toda em festa Quando eu sair Para dançar Essa dama Essa dama Já me pertenceu E o culpado Foi eu Da separação Hoje Eu choro de ciúme Se inventar Do perfume Que ela deixa No salão E garçom Um amigo Apague a luz Da minha mesa Eu não quero Que ela note Em mim Tanta tristeza Traga mais Uma garrafa Que hoje Eu vou me embriagar Quero dormir Para não ver Outro homem Te abraçar Aê paixão Chora coração A paixão Chora coração A paixão Gassão Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note Que até Orquestra Fica toda em festa Quando ela sai Para dançar Essa dama Já me pertenceu E o culpado Foi eu Da separação Hoje Eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa No salão E o garçom Amigo Apague a luz Da minha mesa Eu não quero Que ela note E em mim Tanta tristeza Traga mais Uma garrafa Que hoje Eu vou me embriagar Quero dormir Para não ver Outro homem Te abraçar Arroz 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 Andrei A cada dia que se passa Um mar distante O rosto tão bonito se perdeu na indiferença Que pena que esse amor não teve consciência Dos sonhos que sonhamos em segredo E vá com Deus O amor ainda está aqui E vá com Deus Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Amor meu Se o destino trar traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus E vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Amor meu Se o destino trar traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Aê, paixão, chora coração apaixonado Cé, Larissa, chora Bonito Que bonito, hein? Que cena, marrinda Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo Que lixo Cê tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira Que pura quase esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão E não precisa se vestir Que eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se tomo na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que dissatisfaz Toma aqui uns cinquenta reais Cês se tomo na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que dissatisfaz Toma aqui uns cinquenta reais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pra ajudar a pagar a dama que dissatisfaz Toma aqui uns cinquenta reais Aê, paixão! E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão E não precisa se vestir Que eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se tomo na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que dissatisfaz Toma aqui uns cinquenta reais Não sei se tomo na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que dissatisfaz Toma aqui uns cinquenta reais E ai, 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 ai Pra ajudar a pagar a dama que dissatisfaz Toma aqui uns cinquenta reais Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Desculpe faz quando tô te procurando pra dizer Que hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada Acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Tá sem caça, sem rumo e você é a única opção E agora terá que aguentar a barra sozinho Se sabia de tudo Se vira culpa não é minha Seu prêmio não vale nada Estou te entregando Pois as mal lá fora e ainda sai chorando Essa competição por amor Você sofreu pra machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse pavor E aí, infiel Eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição E aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar Ah, 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 ah O seu prêmio não vale nada Estou te entregando Pois as mal lá fora e ainda sai chorando Essa competição por amor Você te vê pra machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse pavor E aí, infiel Eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição E aí, e aí, e aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí, e aí, vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar Ah, 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 ah Faz tempo que eu tento te avisar E na hora que me faltam as palavras Eu não sei como falar Tô tentando Tô tentando arranjar Tô tentando arranjar um jeito Nem sei por onde começar Quando eu te vejo assim Tão dedicado Se esforça faz tudo por mim Vou contar, você tem direito De saber que nesse sonho se envolveu com outra pessoa Que era assim uma noitada boa E esse caso ficou bem mais sério do que eu podia imaginar Eu tô tentando acabar com todo esse mistério Quando você pergunta se eu te levo a sério Fico sem reação mesmo sentindo Tudo acabar e acabou Me apaixonei por outro e não é mais segredo Fui adiando o fim e eu tive tanto medo De te machucar Machuquei, eu menti Agora vou saindo e vou trocando a porta Que é pra deixar bem claro que não tem mais volta Não dá pra esconder Eu sou a pessoa errada pra você Eu sou a pessoa errada Que nesse sonho se envolveu com outra pessoa Achando que era assim uma noitada boa E esse caso ficou bem mais sério do que eu podia imaginar Eu tô tentando acabar com todo esse mistério Quando você pergunta se eu te levo a sério Fico sem reação mesmo sentindo Tudo acabar e acabou Me apaixonei por outro e não é mais segredo Fui adiando o fim e eu tive tanto medo De te machucar De te machucar Machuquei, eu menti Agora vou saindo e vou trocando a porta Que é pra deixar bem claro que não tem mais volta Não dá pra esconder Eu sou a pessoa errada pra você Eu sou a pessoa errada Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu Divanar Mas divanar H menor Divanar Mas divanar 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 Música Hoje lembrei de nós, foi no dia de chuva Debaixo do edredom nós dois vamos amar Os dois corpos suados querendo aventurar Não desça mais amor Não vou pensar, cadê você aí? E sabe quando me arrisquei? Era casada, juro tentei Mas ele amava outro alguém Uou, uou, uou Uou, uou, uou Hoje lembrei de nós, foi no dia de chuva Debaixo do edredom nós dois vamos amar Os dois corpos suados querendo aventurar Nós dois somos amor Não vou pensar, cadê você aí? E sabe quando me arrisquei? Era casada, juro tentei Mas ele amava outro alguém Uou, uou, uou Uou, uou, uou Uou, uou, uou Eu já tô cansado de sofrer Nas quatro paredes dessa soltão Eu já fiz uma música pra você Só precisei de tom e um violão Não sou nenhuma cabela Sou uma nozela Que persistiu em te amar Não deu valor ao que tinha Não quis compromisso Agora vai ter que pagar Não sou nenhuma cadela Sou uma nozela Que persistiu em te amar Não deu valor ao que tinha Não quis compromisso Agora vai ter que pagar Eu sonho acordado quando eu te vejo Juro, tentei lidar Mas eu me apaixonei E com esse enxu de anjo Toma conta de mim Não tive ar mais pra lutar Uma aventura incrível Juntos construímos Nessa arte que é amar Paixão sem feio É essa por você Não tem nem como comparar A força desse amor Paixão sem feio É essa por você Não tem nem como comparar Não tem nem como comparar A força desse amor Eu sonho acordado quando eu te vejo Juro, tentei lidar Mas eu me apaixonei E com esse enxu de anjo Toma conta de mim Não tive ar mais pra lutar Uma aventura incrível Juntos construímos Nessa arte que é amar Paixão sem feio É essa por você Não tem nem como comparar A força desse amor Paixão sem feio É essa por você Não tem nem como comparar A força desse amor Aê, paixão Chora, coração, paixão E tá com voz de sono Foi mal se te acordei E te ligue e volte a dormir Depois me ligue aqui E eu nem sei O que faria nesse inverno Qualquer coisa que Não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço Em um módulo lunar Oh, que chato E se eu estivesse agora Vendejando num barquinho No caribe Deus me livre Poderia estar agora no hotel Vendo estrelas em dum bar Ai... Mas eu 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 Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã